Eu sou a professora Maria Fernanda Gavazzoni, da Universidade Federal Fluminense, sou médica dermatologista e estou aqui hoje para responder algumas dúvidas sobre queda capilar ou alopécia. A alopécia é a perda temporária ou definitiva dos cabelos. Quando falamos cabelo, estamos nos referindo a pelos do corpo também. Então, o pelo da sobrancelha, da barba, dos braços, das pernas, das regiões genitais, tudo isso é cabelo ou pelo. Então, existem as alopécias específicas do couro cabeludo, mas também existem as alopécias do restante do couro. Veja, quando eu falo perda, eu posso ter uma perda a partir de queda, eu posso ter perda a partir de uma cicatriz, uma fibrose, uma destruição sem queda, ou eu posso ter uma miniaturização ou redução do tamanho do cabelo ou do tempo de crescimento. Então, são muitos os mecanismos pelos quais o cabelo pode cair ou simplesmente falhar. São muitos tipos de alopécia. Nós temos mais de 50 tipos. Mas, a grosso modo, nós dividimos as alopécias em cicatriciais e não cicatriciais. Ou seja, cicatriciais são aquelas que vão cursar com uma falha permanente caso não sejam tratadas. E as não cicatriciais são aquelas onde a perda capilar é temporária e ela pode ser, inclusive, autolimitada e voltar ao normal sem que haja necessidade de tratamento. As causas mais comuns de alopécias não cicatriciais, ou seja, quando não vai ter cicatriz, não vai ser para sempre, a gente vai conseguir reverter, é aquela paciente, principalmente mulher. Aí, as causas mais comuns são interrupção de anticoncepcional, parto, porque durante a gravidez o cabelo praticamente não cai. E aí, aquilo tudo que é guardado vai cair depois que o neném nasce, três meses depois. Então, a interrupção do anticoncepcional, que é um mecanismo semelhante ao parto, o pós-parto. Podemos ter infecções também, Covid, por exemplo, dois a três meses depois do Covid, o cabelo cai. O uso de anabolizantes de academia, o uso de testosterona, o uso de alguns medicamentos, simvastatina, ácido valopróico. Essas são as condições mais comuns da queda do dia a dia. Tem uma outra que eu vou mencionar rapidamente aqui, que é quando a mulher, ela entra na menopausa, aquela fase que acabaram os hormônios sexuais, acabou a menstruação, e começa realmente o envelhecimento dessa parte hormonal, o cabelo também sofre aí. Ele vai ficando mais fino, mais ralo e mais curto. Chama alopécia androgenética. A alopécia androgenética, ela pode ocorrer fora da menopausa também, mas nesta fase em especial, ela é fisiológica, ela é natural. Mas o médico pode interceder, tratar, para que a gente não precise evoluir para a calvície. O estresse, muitas vezes, é o culpado da queda capilar. Mas não existe nada que comprove que o estresse, de fato, causa queda capilar. Então, de modo geral, nós não consideramos o estresse como sendo uma causa óbvia. No momento do exame, buscar alguma alteração que o paciente apresente antes de julgar que só o estresse está fazendo a causa da queda capilar. A alopécia androgenética masculina é diferente da androgenética feminina. Então, vamos falar dos homens. Hoje, nós temos outros medicamentos que não somente a finasterida, tão temida, né? Nós temos o minoxidil oral, que é uma droga que veio para mudar o mundo dos homens em relação ao tratamento da androgenética. Em relação às mulheres com alopécia androgenética, as mulheres normalmente não evoluem tão rápido para a calvície. Embora algumas mulheres jovens possam ter alopécia androgenética feminina associada à chamada síndrome dos ovários policísticos. São mulheres obesas que têm irregularidades menstruais, tendência a crescimento de pelinhos no rosto, às vezes acne na região da mandíbula. Essas mulheres tendem a apresentar uma rarefação bem precoce do couro cabeludo, que a gente também trata com a finasterida, com a dutasterida, com o minoxidil. Só que nós temos que ter o cuidado da possibilidade dessa mulher engravidar. Então, esses medicamentos que eu citei não podem ser usados em mulheres que têm chance de engravidar. Então, os métodos contraceptivos vão ter que ser bem elaborados, bem conversados com a paciente, para que a gente possa, de fato, tratar. O tratamento das alopécias requer médico acompanhando o paciente. Então, embora eu tenha aqui mencionado alguns medicamentos que são passíveis de serem prescritos e ajudar nessas alopécias, jamais alguém pode comprar por conta própria na farmácia ou até mesmo ficar repetindo a mesma receita do médico eternamente. São medicamentos que, como tal, necessitam de um acompanhamento vigilante com exames de sangue, com exames complementares, com consultas periódicas. Eu normalmente recomendo que a consulta seja feita, no mínimo, a cada três meses. Então, por favor, que ninguém compre medicamento por conta própria e que ninguém repita a sua receita sem que o médico esteja, de fato, acompanhando. É um tratamento de uma doença como qualquer outra. Para as pessoas que estão nos assistindo, que são leigas no assunto, que não são médicos, Eu aconselho muito cuidado na hora de acessarem qualquer meio de comunicação pela internet, no Google, porque as informações são muitas e, em sua grande maioria, infelizmente, não são tão fidedignas como gostaríamos. Então, o melhor que a pessoa tem a fazer, quando tem dúvida em relação a algum problema capilar, é que procure o seu médico. Foi um prazer ter estado com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho sobre as doenças que afetam o cabelo e o couro cabeludo. E até a próxima, se Deus quiser.